Esse é o Capso, e nós vamos falar da inteligência artificial que consegue adivinhar qual a sua orientação política com base nas suas fotos. Olhando para a sua foto, ela diz se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. Será que diz se é de libertário ou se é autoritário? Não sei. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque isso é meio assustador, sabe? Eu vou explicar para vocês qual é a consequência bem ruim desse tipo de coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Afonso Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que é um estudo dinamarquês que conseguiu, com 61% de precisão, dizer se uma pessoa era de direita, era de esquerda, era de centro, era libertária. Enfim, isso é uma coisa que preocupa, por um ponto que eu vou chegar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. O cara disse que, segundo o algoritmo de inteligência artificial que eles usaram, o pessoal que é mais de direita tende a ter expressões faciais mais felizes em fotos, né? Enquanto pessoas que têm uma expressão facial neutra eram mais prováveis de se identificar como de esquerda, segundo o estudo, né? Ou seja, eles conseguiram fazer essa predileção aqui. E olha só, 61% de acurácia, de certeza, não é uma certeza muito boa não, tá? Porque para para pensar, se eles estão dividindo só entre direita e esquerda, teoricamente um mero chute seria 50%. Então, 61% é, assim, um pouquinho melhor que um chute. Mas as implicações disso daqui são bastante significativas. Primeiro, para a questão da própria inteligência artificial, né? Que está realmente conseguindo identificar um monte de coisa aí. Mas não só para isso, para para pensar. Se basta você olhar a foto de uma pessoa para saber a orientação política dela, quantas outras maneiras de você ter preconceito são justificadas agora, né? Porque, veja, a gente sabe que preconceito é uma coisa ruim. Você olhar para uma pessoa e já julgar ela sem saber, sem conhecer a pessoa, né? A pessoa pode ter uma aparência exterior de um tipo e, na verdade, ser de outro tipo completamente diferente. Agora, se realmente basta uma foto para você conseguir inferir alguma coisa de uma pessoa, isso significa que o preconceito meio que está justificado, né? É uma implicação bastante perigosa desse estudo aqui, né? Eu confesso para vocês que eu não li o estudo, tá? Não sei a fundo. Me causa medo esse tipo de coisa, né? Justamente pelo que eu estou falando. Lembra que 61% não é, assim, uma certeza tão grande, né? Se fosse 50% era zero de certeza, né? 61% é um pouquinho acima do nada, né? Do chute completo para você saber quem é o quê. Então, mas é uma coisa que indica, talvez, por que a sociedade humana acaba sempre tendendo ao preconceito. Porque, talvez, você tenha, de fato, uma predisposição. Ou seja, você consegue inferir algumas coisas, mesmo que com uma probabilidade baixa, mas com alguma probabilidade quando você meramente olha para a pessoa e vê a forma como ela está se portando, se ela está rindo e coisa e tal, com a cara séria. Enfim, né? Isso justifica essa coisa toda, né? É realmente uma coisa... Olha só, humanos são capazes de ler a face de outra pessoa e fazer julgamentos quase imediatamente sobre personalidade, inteligência e até a ideologia política, né? Mas, veja, todos esses julgamentos, eu encaro isso como preconceitos. Você está olhando para a pessoa e está inferindo alguma coisa. Pode ser que a pessoa seja outra coisa totalmente diferente disso quando você realmente vier conhecer a pessoa, né? No entanto, ele está dizendo aqui que o algoritmo consegue agora imitar essa função dos seres humanos. Ou seja, de certa forma, ele está dizendo que agora os algoritmos conseguem ter preconceito também. Eu não sei se isso era uma coisa correta da gente estar ensinando os algoritmos a fazer, não, hein? Porque isso é um grande problema. Qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que, embora você possa ter um grupo de pessoas em que a grande maioria tem a característica A, se você usa o preconceito direto, vai ter aquelas pessoas daquele grupo que não tem essa característica que você vai estar julgando de forma errada. Isso é ruim não só para essas pessoas, mas como é ruim para você também. Você está fazendo um julgamento errado em cima disso, né? É daí que vem aquela importância toda de você não julgar as pessoas, não ter preconceito, não basear suas suposições em traços, digamos, superficiais das pessoas, né? Enfim, é uma coisa complicada isso daqui, né? A implicação disso daqui é algo bastante complicado, realmente. Parece que eles usaram 4.647 fotos de candidatos políticos e uma parte deles era de políticos de mulheres, né? Mas uma parte, a menor parte no final, né? É, ele fala aqui, ó, isso mostra que os algoritmos conseguem prever a filiação política melhor que por os sorteios. Se fosse por os sorteios, seria 50%. É um pouquinho melhor, né? Não é um sucesso enorme assim, né? Enfim, de qualquer forma, as implicações são bastante críticas nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música